Para se entender a dimensão da importância da data para a economia, o comércio é responsável por 22% do universo de empregos formais no Brasil. O presidente do Sindicomércio, Ulisses Piva, falou justamente sobre a importância do setor em Pato Branco e também trouxe uma reflexão às dificuldades de preenchimento das vagas de trabalho oferecidas pelo comércio local. Está tendo dificuldade de contratar, nós não sabemos o porquê, que existe gente desempregada, as empresas estão proporcionando cursos, treinamentos e ainda existe essa falta de emprego, não sei se é falta de vontade ou outras oportunidades em outros setores, mas o comércio já está preparado para o final de ano e com certeza nós teremos um final de ano muito tranquilo. A Fê Comércio acredita que os beneficiados direta e indiretamente pelo comércio, no pagamento de salários, comissões, gratificações e outras formas de remuneração chegam perto de 40 milhões de brasileiros. Por essa razão, a homenagem do Sistema S é mais que merecida aos profissionais do setor. Hoje então nós preparamos um café e convidamos tanto o empresário como o seu colaborador para estar aqui conosco comemorando. Para nós é fundamental, é a devolutiva do nosso trabalho. Então todas as atividades que o SESC desenvolve são voltadas tanto para o empresário como para o comerciário também. Sobre a preocupação dos empresários em relação à dificuldade de contratação de profissionais de vendas, Mandelei Correia, gerente executivo do Senac em Pato Branco, destacou a importância da qualificação nos cursos, a maioria gratuitos oferecidos pelo sistema. Sabemos que os dados da Agência do Trabalhador dizem que emprego tem, mas para isso precisa se qualificar. Aí entra o Senac, o papel do Senac, trazendo diversos cursos gratuitos, cursos subsidiados nessa área de qualificação. Técnicas de vendas, oratória, a parte de liderança, a parte de vitrinismo, enfim, qualificando esses profissionais. Técnicas de vendas